Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. Os assuntos debatidos na sessão plenária desta terça-feira. Estudante de escola da zona rural de São Luís vive a experiência de ser deputada estadual por um dia. Carreta da Mulher oferece exames e atendimento clínico a servidoras da Alema. E a história de uma vovó que viralizou nas redes sociais com conteúdo divertido e com mensagens positivas. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. Deputados estaduais repercutiram hoje na sessão plenária o reajuste salarial concedido pelo governador Carlos Brandão a política de valorização dos servidores públicos e a aprovação do requerimento que concede o título de cidadão maranhense ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. No pequeno expediente, o deputado Ricardo Arruda parabenizou o reajuste salarial para servidores concedido pelo governador Carlos Brandão. Na Alema, os deputados aguardam a tramitação do PL para a deliberação e aprovação do texto. Outro aspecto importante também é que esse reajuste ocorreu de forma linear. Ou seja, o governador compreendendo as perdas infracionárias do conjunto dos servidores públicos do Estado concedeu esse reajuste. Ou seja, não se focou apenas naquelas categorias que exercem, digamos assim, mais pressão sobre a administração pública. Não. Decidiu por conceder um reajuste linear que atende a todas as categorias do Estado. Mical Damasceno falou em alusão à reforma protestante comemorada no dia 31 de outubro. Em seguida, os deputados Wellington do curso e Rafael repercutiram a política de valorização dos servidores públicos do Maranhão. O governador Carlos Brandão, além disso, fará a concessão de aumento, que é um ato de busca valorizar e garantir a satisfação do funcionário público. A iniciativa também contribui para atrair e reter os talentos mais qualificados, além de promover mais estabilidade do setor público e proporcionar outros efeitos positivos, obviamente, como a movimentação da economia. A gente sabe que muitas vezes as carreiras são atraídas por outros opostos de emprego e essa valorização faz com que esses servidores permaneçam no Estado. As peres salariais dos servidores públicos do Estado do Maranhão ultrapassam 56%. E nós temos travado a luta permanente, inclusive apresentamos o projeto de lei. O projeto de lei que estabelece uma mesa permanente de negociação dos servidores públicos. O deputado Júlio Mendonça comemorou o lançamento do Plano Safra e o pacote de ações para os produtores rurais do Estado. Já o deputado Francisco Najib comemorou a assinatura da Ordem de Serviço que garante recursos para a pavimentação da cidade de Matões. Na ordem do dia, os deputados derrubaram o veto parcial do governo do Estado à lei já sancionada de autoria da deputada Andréia Rezende que institui a Lei Estadual de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Eles também aprovaram o requerimento de autoria da presidente e deputada Iracema Valle que concede o título de cidadão maranhense ao vice-presidente da República Geraldo Alckmin. Os deputados fizeram um minuto de silêncio, primeiro em memória ao servidor Carlos Alberto Rabelo Brito, chefe do núcleo de distribuição expediente dos recursos humanos da Alema. Em seguida, também prestaram um minuto de silêncio ao líder quilombola Doca, assassinado na última sexta-feira em Itapecuru, Mirim. Os parlamentares registraram a presença da deputada Manu, presidente simbólica por um dia da Alema, iniciativa do movimento de meninas que ocupam da PLAN com o apoio da presidente Iracema Valle. No tempo dos partidos, o vice-presidente Rodrigo Lago destacou o primeiro encontro de comunidades rurais realizado em Matinha. Neste final de semana, no sábado, estive na zona rural do município de Matinha um grande encontro das comunidades rurais da região do centro de Matinha, um encontro que reuniu ali centenas de pessoas reunidas em torno de demandas da zona rural de uma região de produção. O deputado Júlio conhece bem a região, nós temos no município de Matinhas a região do Itães, grande produção de peixe, temos também a região do centro, grande produção da agricultura familiar, realmente vários projetos sendo implementados ali. Já o deputado doutor Iglesio denunciou o diretor de uma escola da capital suspeito de assédio sexual contra uma aluna. E sabe por que eu trago isso aqui? Porque não foi o primeiro relato. Ele é conhecido, inclusive, como Jack, bigode Jack, dentro da escola. Vários alunos do Bom Pastor relataram situações semelhantes. Então é aquele tio bonzinho da escola que, na verdade, é um assediador, às vezes um pedófilo. Então o risco para as nossas filhas, principalmente, mas para os filhos também. Fechando a campanha Outubro Rosa, servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão aproveitaram os serviços oferecidos pela Carreta da Mulher, onde foi possível realizar exames e consultas com especialistas. Para fechar outubro com chave de ouro, a Carreta da Mulher estacionou em frente à Assembleia Legislativa do Maranhão, oferecendo diversos serviços de saúde em prol da campanha Outubro Rosa. A ação é uma parceria entre a Alema, por meio do grupo de esposas de deputados e do setor médico e a Secretaria Estadual da Mulher. A Laura, por exemplo, fez questão de se consultar. Segundo ela, não podia deixar de aproveitar a oportunidade de colocar os exames em dia. Está sendo muito bom, está abrangendo os servidores, os dependentes, eu com o meu Outubro Rosa, para concluir a situação de mamografia, uma prevenção sobre o câncer de mama, então nós temos que aproveitar e se cuidar. O câncer de mama é mais recorrente nas mulheres, mas os homens também precisam ficar atentos, já que existe uma porcentagem de casos masculinos. Eu vou convidar os nossos servidores para que façam parte, que venham. O Outubro Rosa, a gente só intensifica as nossas ações, mas na verdade acontece durante todo o ano. É só uma questão de sinalizar, vamos nos cuidar, vamos nos tocar. Mas são ações que acontecem durante todo o ano. A carreta está de portas abertas para servidores e dependentes, com exames como o preventivo, mamografia, ultrassom e testes rápidos. Quero agradecer a presidente Irassema, essa grande oportunidade que ela está dando aqui para os funcionários da Assembleia, que é muito importante a saúde em primeiro lugar. E também quero deixar bem claro que não é só para as mulheres, os homens também. Todas as mulheres precisam fazer esses exames, o preventivo, por questão de saúde, por questão de amor próprio, de cuidado. E é isso, a importância do exame preventivo, do exame de rotina. Você vai ver no próximo bloco, estudante de escola da Zona Rural de São Luís vive a experiência de ser deputada estadual por um dia. E a história de uma vovó que viralizou nas redes sociais com conteúdo divertido e com mensagens positivas. A gente volta já. Uma estudante da Zona Rural de São Luís viveu um dia de parlamentar. O projeto Meninas que Ocupam, executado pela PLAN, proporcionou a experiência como forma de incentivar meninas a ocuparem espaços políticos. Aos 14 anos de idade, Emanuele viveu a experiência de ser deputada estadual por um dia. Um momento simbólico na história desta estudante de uma escola pública da Zona Rural de São Luís. No plenário na GBI, ela foi recebida com carinho por deputados e deputadas e servidores do Legislativo. Manu faz parte do projeto Meninas que Ocupam, executado pela PLAN, com meninas e adolescentes, incentivando-as a ocupar espaços políticos, econômicos ou sociais. A mulher tem que ter seus direitos, até eu mesma. Várias vezes eu, por ser menina negra na minha escola, sofri racismo, mas não estou ligando. Sou menina, sou empoderada. O vice-presidente da Alema, deputado Rodrigo Lago, ao lado de colegas parlamentares, destacou a importância deste momento para a Assembleia Legislativa. Essa menina que representa o povo do Maranhão, uma menina negra na nossa capital, hoje aqui fazendo a função de deputada estadual, representando o povo do Maranhão, mostrando que aqui é uma casa plural. E a gente tem que cada vez mais garantir os espaços de poder para aquelas pessoas que realmente representam o povo do Maranhão. Hora da sessão plenária, e ela estava lá, no local e no momento em que o parlamento aprecia projetos de lei importantes para os maranhenses. Esse é um momento importante dentro da visita, porque a Emanuela está vivendo bem de pertinho a rotina dos parlamentares aqui no plenário, na Jibi Aigel. Neste momento, ela está sentada ao lado da procuradora da mulher, a deputada Daniela, e também da deputada Micalda Maceno. E mostrando que mulher, sim, pode e deve ocupar os espaços de poder. Com certeza, a Manu, que é a deputada que está aqui ocupando hoje, através de um projeto desenvolvido pela PLAN, projeto Meninas que Ocupam, com certeza ela vai sair daqui com um olhar diferenciado do que é a atribuição de um deputado, e como qualquer pessoa que acredita no seu potencial, que busca, que corre atrás, pode alcançar. Emanuela também subiu à tribuna e discursou. Falou sobre a importância do fortalecimento da igualdade de gênero. Que países que investem na igualdade de gênero têm economias mais fortes, mais saúde, mais educação e maior estabilidade social. Ao promover a igualdade, é possível melhorar a qualidade de vida de famílias e comunidades, como sempre ressaltamos. O mundo melhor para as meninas é o mundo melhor para todos. A menina, deputada estadual, recebeu as honrarias de parlamentar. Esteve no gabinete da presidente Iracema Vale e por um dia, mesmo que de forma simbólica, foi líder da Assembleia Legislativa do Maranhão. Hoje é um dia especial para as meninas do Maranhão. Eu não sabia que dia 11 é o dia das meninas, né? Eu quero parabenizar todas as meninas e dizer aos pais, elas serão aquilo que vocês me orientarem. Elas possam, de fato, propor mudanças que possam reduzir o tempo de alcance da igualdade de gênero. Então, é importante que as meninas se vejam enquanto protagonistas de suas histórias e ocupem e liderem esses espaços de poder. Em seguida, Emanuele conheceu parte da estrutura da Assembleia Legislativa, entre elas, o Complexo de Comunicação da Lema. Um dia especial que vai ficar guardado na memória desta menina, que mostrou que pode ocupar o espaço que quiser. Amei demais. Todas as pessoas aqui são bem legais, divertidas. E eu espero voltar aqui no próximo ano como educadora e uma menina. Próximo domingo, tem Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos ao Enem vão poder contar com transporte público gratuito em São Luís nos dias das provas, no dia 5 e no dia 12 de novembro. Para usufruir a gratuidade, é necessário apresentar o cartão do estudante. E agora vamos ver como fica o tempo amanhã. Ananda Fontenelle traz a previsão para quarta-feira. Boa noite, Ananda. Oi, Eli. Boa noite para você. Boa noite para quem está nos acompanhando em casa. Vamos conferir a previsão do tempo para quarta-feira. Olha só, na capital, amanhã será de tempo nublado. Tanto pela manhã, quanto na parte da tarde, sem possibilidade de chuva. E as temperaturas variam entre 27 e chegam até os 32 graus. Em São Vicente Ferre, as temperaturas para amanhã devem variar entre 26 e 35 graus, Eli. Então, já podemos esperar um solzão lá na região pela manhã e, à tarde, o tempo deve ficar um pouco fechado entre nuvens. Já na cidade de Catu, para a gente encerrar, está quase parecido com as outras cidades que falamos acima. Por lá, as temperaturas variam entre 25 e chegam até os 36 graus. O sol aparece durante todo o dia, mas, entre nuvens, o tempo fica nublado. É isso, Eli. Amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá. Agora você vai conhecer a história de uma idosa que viralizou nas redes sociais por compartilhar conteúdos divertidos e mensagens positivas. A ideia partiu da neta, que usou a ferramenta como forma de afastar a tristeza da avó depois do falecimento do marido. O resultado? Milhares de seguidores, chamados de seguinetos, que acompanham a alegria de Dona Lurdinha. O mundo se ilumina a seu redor. Amiga, celebre a diva que você é. Amiga, não passe raiva, passe batom. Já são quase 13 mil seguidores no perfil com vídeos que viralizaram nas redes sociais. Conteúdo divertido, colorido e sempre com mensagens positivas. A ideia surgiu durante a pandemia de Covid-19 e isolamento social. Uma forma encontrada pela neta de alegrar e distrair a avó que também havia acabado de perder o marido. Foi como ela resgatou a alma dela de artista. Na pandemia, a gente começou a gravar vídeos. Eu quis levar um pouco da arte em uma nova linguagem e a vovó foi a intérprete perfeita para isso. Então, os textos eu que escrevo e ela interpreta. As mensagens positivas, motivacionais. A gente sempre está buscando levar o encorajamento feminino e também mostrar que não tem idade certa para ser feliz, que a pessoa pode se descobrir aos 88 anos. E dá só uma olhada na alegria de Dona Lurdinha durante as gravações. Tem direito até à dancinha. Ela conta que no começo achou a proposta um pouco estranha, mas logo se acostumou com a ideia. Começo a ficar meio assim, com receio, né? Porque nessa idade, né? Mas depois eu me animei e comecei a fazer. Eu gostei, né? Já me distrai muito. E deu tão certo que várias marcas e artistas famosos têm procurado as duas e repostado os conteúdos. E o Seguinetos, como Dona Lurdinha chama os seguidores, além de mensagens de carinho, mandam até presentes para ela. Estou gostando. Você não esperava por isso? Não. Eu pensava que eu dava as mensagens e ficava só... Ele recebia, mas não... Eu ficava na dele também, né? Mas foi uma surpresa, porque sou correspondida. Uma ideia que acabou se tornando uma forma de união da família e demonstração de carinho entre neta e avó. Ah, eu me sinto super realizada, porque ela fez muito por mim, né? Ela me criou. Então, é como se fosse uma retribuição, né? É trazer tanta alegria e diversão e mostrar um novo mundo para ela. Inserir no digital, que é mostrar que os idosos também podem. Então, eu falo que a vovó pode tudo. E é muito significativo isso, essa troca, né? Dela ter me mostrado os cuidados e eu estou mostrando agora o meu mundo para ela. E, claro, que Dona Lurdinha fez questão de deixar uma mensagem para a gente também. É, cada dia é. Se você está vivo, você é jovem. Aproveite. Graças, Dona Lurdinha. E o Assembleia em Foco, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri